Então pessoal, acabei de sair aqui dos Correios aqui de Portugal, eu fiz o envio, quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês mais ou menos quanto é pra enviar qualquer coisa pro Brasil. Pra mim saiu super barato, imagine agora que o euro tá um pouquinho baixo, então super recomendo. Então eu tô chegando em casa, quando eu chegar eu mostro os preços pra vocês mais ou menos quanto tá saindo, tá bem? Tchau, tchau. Então eu vou pegar a baixa do euro e fazer compras, importações aqui de Portugal e fazer o envio pro Brasil. Na minha concepção tá valendo super a pena, agora recentemente, semana passada, eu comprei um iPhone 7 e um iPhone 8, ambos usados. Paguei 300 euros mais ou menos nos dois, vieram com caixa, carregador, vieram com tudo certinho e eu fiz o envio pro Brasil. Os dois celulares pesaram, em média, 537 gramas. Com todos os pagamentos que eu fiz, eu paguei 21,82 euros pra fazer o envio pro Brasil, certo? Entrei em contato lá com o pessoal do CTT, que é os correios daqui de Portugal e fiz algumas anotações de algumas probabilidades de envio por peso. Foi informado pra mim que o valor do envio se trata do país e do peso, entendeu? E também de algumas extremidades das caixas, mas isso não interfere muito no peso. Aliás, não interfere muito no valor, certo? Então, em primeiro lugar, pra você fazer um envio internacional, você vai precisar de uma caixa, é uma caixa específica que eles vendem lá. A minha caixa é uma caixa de tamanho XS, eu paguei 75 cêntimos na caixa pra colocar os dois celulares, eram dois iPhones. E você tem que fazer um registro, que se chama registro aduaneiro. Nesse registro, o próprio funcionário vai te pedir os dados, o que tem dentro da caixa. Aí você vai informar e ele vai te informar o valor, entendeu? É pra quando passar na alfândega, o pessoal da alfândega fazer a fiscalização, ter uma fiscalização muito mais rápida do que não ter toda essa papelada. E dar algum problema em você ser taxado no Brasil, certo? É, pra vocês verem, esse aqui foi o valor que eu paguei, certo? Se vocês verem, tem o valor do papel aduaneiro, custou 2 e alguma coisa, se eu não me engano. A caixa, caixa XL e todas as informações. Paguei 21,82 euros, 2,52 no documento da aduaneira. E a caixa, 75 centimos. O envio deu 17,80. Totalizando tudo, paguei 21,82 centimos por o envio de dois celulares daqui de Portugal pro Brasil, registrado com o código de rastreio, tudo certinho. Foi informado pra mim que o prazo pra chegar no Brasil é de 10 dias, entendeu? Vai chegar no Brasil em no máximo 10 dias e depois daí se deve mais a parte da aduaneira do Brasil, da Receita Federal que vai fazer a fiscalização e vai ou vai te multar. Isso, você tem que ficar de olho no site dos Correios, certo? Lembrando que a partir do momento que chegou no Brasil, você vai pegar o código de rastreio e vai ficar dizendo a verificação no próprio site dos Correios. Você vai ter que pagar uma taxa, que essa taxa é pra qualquer produto. Se eu não me engano, são produtos específicos que você faz importações de qualquer país e você paga uma taxa de 15 reais, certo? Isso pra todas as pessoas que fizerem compra de qualquer país, da China, do Brasil, do Paraguai, da Venezuela, de todos os países, de Portugal, da França, de Londres, dos Estados Unidos, você vai ter que pagar essa taxa de 15 reais, certo? Foi informado pra mim o seguinte, compras de até 1 quilo, o preço máximo que você pode pagar lá vai ser de 18,20 euros. Envios de até 2 quilos, você vai ter que pagar 26,10 euros. Aí já se trata de encomenda, vai ficando um pouquinho mais caro. Envios de até 4 quilos, você vai estar pagando 61,20 euros, certo? Lembrando que no próprio correio tem as caixas específicas pra você enviar. Eu só não confirmei se vai ter uma caixa pra você fazer envio de produtos a partir de 4 quilos, certo? Hoje, em si, tá valendo super a pena aproveitar a baixa do euros e fazer importações de Portugal pro Brasil. O envio não tá muito caro. Se você até pretender fazer compras, retirar as caixas pra ficar mais leve, colocando nas caixas que você compra diretamente nos correios e envia. Lembrando, você não precisa pegar o seu telefone, colocar no envelope, colocar nome e levar pros correios. Não precisa. Simplesmente você pega o próprio aparelho e leva lá nos correios e informa que quer fazer o envio pro Brasil. Eles vão fazer toda a cotação, vão pegar a caixa determinada que vai caber todos os aparelhos dentro. Vai fechar, vai lá, que vai fazer todo o procedimento. No final, você vai tá pagando. E é isso aí. E outra coisa. Do CTT que eu fiz, foi aqui o CTT próximo de Campo Lid, próximo da estação de Sete Rios. Eu não sei como que funciona nas outras localidades, nas outras cidades. Eu tô falando especificamente da cidade de Lisboa. E do CTT aqui próximo do Sete Rios, certo? Ali em frente, o Millenium. Lá foi esse preço. Eu não sei informar, porque aqui os órgãos públicos funcionam de formas diferentes. Um órgão funciona de uma forma, o outro funciona de outra. Então, aqui, nesse órgão que eu fui, funciona dessa forma. Você vai levar o seu produto lá, vai fazer esse registradoneiro, vai comprar a caixa, vai colocar, o agente vai pesar e vai dizer, você tem que pagar tanto. Você paga, envia pro Brasil. Dez dias tá no Brasil. Aí já se trata mais das autoridades da Receita Federal do Brasil. Que vão analisar o seu produto, se o produto vai ser taxado, certo? Se for taxado a taxa, você vai fazer o pagamento diretamente pelo próprio link. Quando você pegar o código de rastreio, que seria esse. Esse aqui é o código de rastreio. Tá vendo? Fica aqui no cantinho. O próprio código de rastreio. Quando você pegar esse código de rastreio, você entra no site dos correios. E vai fazendo o acompanhamento do seu produto. Assim que chegar no Brasil, vai aparecer um link pra você pagar a taxa de 15 euros. De 15 reais, desculpa. E se for taxado também nos 30% em cima do produto. Vai aparecer no mesmo link lá pra você pagar a taxa, certo? Somente depois que você pagar a taxa, o produto é liberado, certo? E vai pra sua morada no Brasil, pro seu endereço. Tá bem? Foi um vídeo não tão pouco longo. Espero que vocês tenham entendido. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. No próximo vídeo eu trago mais atualizações de algumas coisas aqui de Portugal. E parou. Tchau.